E aí nós temos outro gráfico que também exemplifica bem essa questão dos gastos, né? Vamos dar uma olhada. Esse gráfico que ele está mostrando, Maiano, duas coisas. Também é baseado na lei de diretrizes orçamentárias, ou seja, que a gente aprovou agora. Não é a lei orçamentária, que é uma segunda peça após essa. Mas, basicamente, o que ele está mostrando aqui? Primeiro que tem uma projeção de que as receitas do governo vão crescer, ou seja, a capacidade de arrecadar do governo vai crescer. Ele pode crescer, mas possivelmente não vai crescer nesse ritmo. Por quê? Porque o pressuposto dessa LDO, dessa lei de diretrizes orçamentárias, é que o Brasil estaria crescendo, por exemplo, ano que vem, 2,5%. Não é verdade, a projeção está em 0,5%. A outra parâmetro que está equivocado aqui, e o governo sabe e faz isso de maneira, eu diria, proposital e maquiavélica, é, por exemplo, que a inflação para o ano que vem seria em torno de 3%, e a gente sabe que vai ser 6,5%, 7%. Então, vai ter pressão, por exemplo, no aumento de gastos, obviamente, derivados a disso. Então, essa curva mostra, primeiro, que você tem um irrealismo na projeção, aqui na linha azul, de receitas. Mas mais grave, eu diria, que é a projeção de gastos obrigatórios, que são essa linha... A linha verde. A linha verde. Por quê? Porque, independente do que acontecer, do crescimento do PIB, etc., esses gastos têm uma certa inércia. Eles são obrigatórios e vão ocorrer, independente se a economia cresce ou não. Então, você sabe que vai ter uma pressão, de novo, de gastos obrigatórios sobre a nossa capacidade de receita. E explicando aqui as transferências e as despesas discricionárias. As transferências, basicamente, o que o governo da União arrecada e depois passa para os estados e municípios. Isso tende também a ter uma inércia. Isso aqui você não muda muito de ano a ano. E, finalmente, em amarelo, é o chamado de despesas discricionárias, que, em geral, Maiana, são os investimentos. São exatamente aquela porção do orçamento que você investe para o país ter mais infraestrutura, novos programas sociais e poder crescer. Então, o que a gente está fazendo? Como você projeta uma receita irrealista e os gastos obrigatórios sobem de maneira inercial, aonde você faz o ajuste? No que é a parte mais interessante do orçamento, que é investimentos. É, de novo, um sinal de que nós estamos mal colocados do ponto de vista de país, de estratégia de país, do ponto de vista de alocar os nossos recursos públicos. Senes, e para os próximos dias, o que a gente precisa prestar atenção? Olha, inclusive ligando com essas projeções aqui do orçamento do país, eu acho que tem dois grandes temas, Maiana, que estão no debate internacional que a gente precisa prestar atenção. Um é todo esse debate com relação à natureza desse aquecimento um pouco insustentável da economia americana e que pode gerar uma reação do ponto de vista do FED, do Banco Central americano, de aumentar muito rapidamente a taxa de juros americano. E quando se aumenta a taxa de juros americana, se aumenta a taxa de juros do mundo inteiro e, em geral, provoca uma fuga de capitais de países como o Brasil em desenvolvimento, com mais risco, etc. E o segundo é todo esse debate com relação à guerra, Ucrânia e Rússia, mas, em particular, os impactos que já estão sendo sentidos na Europa do custo e disponibilidade de energia. Se o custo e a disponibilidade de energia ficarem fora do que a gente já está imaginando, que é um cenário ruim pós-guerra, você pode ter uma queda da atividade econômica europeia significativa combinado com o aumento de juros americano. Não é uma boa notícia para o país, nem para o Brasil, nem para outros países em desenvolvimento, ainda mais um país que está em uma situação frágil como o Brasil está.